Olha só como eu fiz uma cabeceira usando borracha sintética e secador de cabelo. Utilizei também um papelão pra ficar mais fácil e fiz o molde de um arco. Aí eu cortei um pedaço e colei ele em cima de outro pra ficar mais grossinho. Fiz então dois moldes de 50cm, dois de 40cm e dois de 30cm. Usei dois modelos de rodameio da meu rodapé. Um de 3,8cm de largura e outro de 2,3cm de largura. Eles são mais finos que os outros modelos e eu quis utilizar na cabeceira exatamente pra deixar ela ainda mais delicada. Depois de colocar os moldes na parede, comecei a colar o rodameio e utilizei o secador pra esquentar a borracha sintética e fazer a curva. Já que o calor dá uma amolecida nela, facilitando o processo. Os desenhos que você pode fazer usando essa técnica são vários. Repeti o mesmo processo utilizando os moldes menores dentro da cabeceira. E depois que eu colei tudo, foi só pintar com tinta de parede mesmo. Eu passei duas de mãos e ficou pronto. Meu nome é Raiza Guerra e sigo Mania pra Mais Dicas. A CIDADE NO BRASIL